Há dois anos, uma casa itinerante leva mais informações sobre saúde aos gaúchos. 11 cidades gaúchas já receberam a Casa da Saúde. Hoje ela foi aberta ao público mais uma vez em Porto Alegre, na esplanada da Restinga. O objetivo do projeto é mostrar que os cuidados com a saúde começam em casa. Por isso, foi montada aqui uma estrutura onde em cada ambiente o visitante irá encontrar informações sobre saúde. Aqui na cozinha, por exemplo, há dicas de alimentação saudável, prevenção do câncer por meio da alimentação e as diferenças entre os produtos diet e light. A gente pode encontrar aqui na casa, na sala, a gente fala da hipertensão arterial, pressão alta, que hoje acomete desde crianças, pessoas de mais idade. Nós temos o banheiro da casa, onde fala também do câncer de mama, câncer de próstata. O nosso quarto, que a gente pode cuidar da saúde da nossa pele, também falar de AIDS, doenças sexualmente transmissíveis. Os visitantes também poderão realizar gratuitamente exames de glicose, colesterol, triglicerídeos, medir a pressão arterial, realizar avaliação física e testar a visão, além de receber orientação nutricional. Esta aposentada foi uma das primeiras atendidas hoje. Vim fazer exames, cuidar da minha saúde e já fiz ali glicose, medir a pressão, agora vou fazer triglicerídeos. Os exames ficam prontos na hora. A casa Sesc fica na Restinga até o próximo dia 19. Em Cachoeirinha, a Secretaria de Trânsito e Transportes e a Associação dos Permissionários de Taxi e Lotação decidiram que a partir de segunda-feira, o embarque e o desembarque de passageiros na Avenida Flores da Cunha vai acontecer apenas nos pontos de ônibus até o término das obras na Via, em fevereiro de 2012. Foi instalada hoje no Palácio Piratini a Força-Tarefa, que vai apurar denúncias de irregularidades no Daer. Na primeira reunião do grupo, representantes do Poder Executivo, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Estadual e de Contas. O governador Tarso Genro ressaltou que o trabalho será importante para ampliar as informações sobre possíveis ilegalidades na autarquia. Nos próximos dias, será elaborado o cronograma de atuação. O secretário de Infraestrutura e Logística, Beto Albuquerque, já apresentou relatórios sobre as licitações de pardais realizadas desde 1997. Mais dois ex-coordenadores do ProJovem na gestão de Juliana Brizola foram ouvidos hoje na Câmara de Porto Alegre, na CPI que investiga possíveis irregularidades na Secretaria da Juventude. André Cristiano Alves Fortes, apontado, entre outras coisas, por exigir dinheiro em troca de colaboração com a campanha de Juliana, negou a prática e classificou as acusações como calúnia. Também foi ouvido o ex-assessor da Secretaria, Anderson da Silveira Farias, que trabalhou na área administrativa nos três meses da gestão de Juliana Brizola e na gestão de Alexandre Souza, o Rambo, a partir de janeiro de 2009. O traficante que comandava a maior facção criminosa do Rio Grande do Sul, de dentro da prisão, vai ser transferido para outro estado. A polícia prendeu os principais líderes do grupo hoje pela manhã. A polícia prendeu os principais braços direitos de Maradona, integrantes da família dele, a esposa, o irmão e a sogra. Eles seriam os responsáveis por gerenciar o grupo. Atuavam fazendo visitas no presídio, recebendo e transmitindo ordens, auxiliando outros presos e outros indivíduos ligados ao grupo, fornecendo telefones, fornecendo contas bancárias, fornecendo abrigo, investindo dinheiro na quadrilha. Paulo Márcio Duarte da Silva, o Maradona, cumpre pena no presídio de segurança máxima de charqueadas. Segundo a polícia, ele é o líder do bando Os Manos, responsável pelo tráfico de drogas na Grande Porto Alegre. As investigações apontaram que o grupo também tem ligações com uma das principais facções criminosas do país, o PCC. O contato aconteceu enquanto Maradona cumpria pena no presídio de Catanduvas, no Paraná. As quadrilhas de traficantes, elas fazem muitas vezes, eles chamam de consórcios. Eles têm que comprar uma grande quantidade de drogas, eles se unem, até porque a droga, os entorpecentes são muito caros. Eles fazem um consórcio e adquirem uma quantidade bem maior, num preço menor. Então eles fazem essas parcerias. Foram apreendidos ainda dois carros, da mulher e da sogra de Maradona. A investigação começou no início de fevereiro, quando a polícia encontrou 200 quilos de maconha em um sítio na cidade de Araricá. O patrimônio criado pelo grupo ainda está sendo investigado, mas estima-se que ao menos três postos de combustíveis, casas noturnas e ainda prédios teriam sido comprados com o dinheiro do tráfico. Junto com as roupas da mulher de Maradona, a polícia localizou ainda uma camiseta que comprovaria a ligação dele com o Strike Pub Bar em Novo Hamburgo. De acordo com o DEIC, o local seria utilizado para lavagem de dinheiro do tráfico. A seguir, Frente Fria chegando para o final de semana dos gaúchos. Jovens das escolas públicas e privadas do Estado têm até 30 de abril para efetivar a inscrição no projeto Tribos nas Trilhas da Cidadania, desenvolvido pela ONG Parceiros Voluntários. O objetivo é estimular e desenvolver a cultura do voluntariado entre os jovens. Para se inscrever, é preciso entrar no site que traz o regulamento e todas as informações sobre a ação. Encerram amanhã as inscrições para o curso de fotografia, destinado a educadores da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. O curso é gratuito e as aulas ocorrem nesse sábado. As inscrições podem ser feitas por telefone ou direto no terceiro andar da usina do gasômetro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho